Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que ele é e por tudo aquilo que ele faz. Glórias a Deus, eu estou feliz com o nosso Deus porque ele é lindo, misericordioso ele tem nos ajudado até aqui e nós só temos a agradecer ao Senhor porque mais do que fiel ele tem sido na nossa vida, não é verdade? Olha só, entrando aqui para o nosso propósito de sabedoria e como eu falei para vocês, são 31 dias que compõem o mês de janeiro e são 31 capítulos que compõem o livro de provérbios, então nós temos um provérbio ao dia para que venhamos edificar a nossa fé e o nosso provérbio do dia é o provérbio de número 3, capítulo 3 e o Senhor ele marcou este encontro conosco, sabe por quê? Porque ele dá direcionamento para os nossos passos, eu acho isso lindo, querido? Quando você lê a palavra do Senhor, quando você mastiga, quando você verdadeiramente se alimenta da palavra você recebe direcionamento para tantas áreas da tua vida que você olha e diz assim, como eu nunca tinha visto isso como eu nunca tinha pensado nisso, é abrir, sabe, um leque de revelação na nossa mente para tantas coisas, até coisas mesmo que a gente achava assim que, ah Deus não se preocupa com isso isso não é coisa para estar colocando diante de Deus, porque isso não é, Deus não está se preocupando com esse tipo de coisa na minha vida Ei, você não tem ideia dos detalhes que Deus cuida da tua vida, às vezes as pessoas dizem, ah eu não vou pedir isso para Deus porque a gente não pede esse tipo de coisa, ei, deixa eu te falar uma coisa, Deus ele cuida de você nos detalhes Deus tem prazer em te ver entrando na presença dele com tanta intimidade, ei, que às vezes coisas que outras pessoas nem sequer externariam, falariam para Deus, você fala, coisas que outras pessoas nem sequer, nem sequer orariam a respeito, você ora, porque isso é intimidade, querido, se você tem, olha aqui, se você tem um amigo que tem um certo grau de intimidade, você vai se direcionar para ele com um tipo de assunto, não é? Quando você encontra aquele amigão mesmo, aquela amiga mesmo, que você pode falar o que quiser, que você pode, sabe, falar do jeito que você quiser, tem intimidade, tem acesso livre, quando você chega para ela, você aborda outros tipos de assunto que você não abordaria com outra pessoa, você fala outras coisas que você não falaria com outras, não é? Pois é, é esse tipo de intimidade que o Senhor está esperando da minha e da tua vida aquela intimidade que você não teria com qualquer pessoa, mas com uma pessoa muito próxima, muito chegada que te conhece, que você não tem formalidade, sabe? Você chega e fala, você chega e conta, você chega e aborda assuntos que pra outro você dizia não, com o fulano, eu não falo isso, não, com o Beltrano eu não conto esse tipo de coisa, não, isso daqui isso daqui é só entre nós, não é desse jeito? Pois é, Deus está dizendo pra você, tem esse tipo de intimidade com ele intimidade de falar o que você verdadeiramente sente, verdadeiramente é, o que verdadeiramente quer porque olha que ele te compreende onde ninguém, ninguém te entenderia você entendeu? Glórias a Deus, deixa eu fazer a leitura da palavra de Deus e trazer o livro de provérbio o provérbio de número 3 de uma maneira explicada pra nós, né? quem entrou no propósito entendeu que o nosso encontro tem um sabor diferente, um sabor de sabedoria né? Olha o que diz a palavra de Deus no provérbio de número 3, versículo de número 6 reconhece-o em todos teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas olha o versículo de número 7 queridos, o livro de provérbios ele é riquíssimo e o capítulo de número 3, ele me chamou muito a atenção, sabe por quê? porque aqui em provérbios 3, o Senhor ele vai usar a boca do pregador pra falar assim ei, desvia-te do mal, é, desvia-te do mal eu acho interessante que no mundo, eu falo de mundo, eu tô falando de sistema eu tô falando de pessoas, sabe? no convívio, no convívio, a gente por vezes a gente tende a pensar assim não, que o forte é aquele que diz, ó, vou enfrentar esse negócio aqui eu sei que essa aqui é a minha fraqueza, mas aqui eu vou ficar e vou vencer não, desvia-te do mal, queridos ei, você não tem que provar nada pra ninguém se você se propôs a fazer algo e você sabe que aquilo te enfraquece te desvia do teu foco, te tira daquilo que você tem traçado por meta você vai estar ali pra quê? você vai bater de frente por quê? você vai estar inserido no cenário pra quê? você tá entendendo? a Bíblia é clara, desvia-te do mal aí você diz, não, mas eu vou estar aqui no meio eu vou fazer parte mas eu vou permanecer firme nos meus propósitos pra quê isso? a Bíblia tá dizendo, desvia-te do mal se aquilo pra você soou como mal se pra você ele enfraquece se pra você ele prejudica se pra você é uma fraqueza é uma vulnerabilidade, se desvia desse negócio você não tem que provar nada pra ninguém é, você não tem que provar que você é mais forte do que isso ou que você venceu você não tem que provar nada pra ninguém desvia-te do mal bater o olho é algo que verdadeiramente te traz vulnerabilidade é algo que verdadeiramente te enfraquece te desvia do foco tira as tuas metas te prejudica de alguma maneira desvia-te vai pro lado sai do caminho muda de trajetória mas não precisa provar nada pra ninguém você não precisa quantas pessoas aqui, olha aqui já pagaram prejuízos tremendos tiveram prejuízos tremendos porque quis provar algo pra alguém e de repente nessa caminhada, ó acabou passando por coisa que não era pra passar é quis mostrar algo pra alguém e de repente tava lá envolvido entrelaçado naquilo que não era pra estar papai tá dizendo pra você você não precisa provar nada pra ninguém quem te conhece, acredita em você quem não te conhece olha aqui nunca vai estar satisfeito com o que você faz você tá entendendo? você nunca vai estar satisfeito pois é nunca vai estar satisfeito você vai estar lá dando todas as provas do mundo você vai estar lá fazendo o teu melhor e sempre vai ter alguém achando que você não tá fazendo nada que você não tá que você não tá agindo da maneira correta que você não tá fazendo tudo que pode então deixa eu lhe falar uma coisa para de tentar provar as coisas pros outros faça, faça no direcionamento de Deus faça aquilo que você precisa fazer faça aquilo que é da sua responsabilidade faça o que você faz com excelência mas não tenta provar nada pra ninguém porque sempre vai ter alguém te questionando e você não pode ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa não você tá entendendo? olha aqui sabe o que eu acho uma das coisas que eu acho mais interessante no livro de provérbios e no capítulo de número 3 especificamente olha aqui eu acho muito lindo esse trecho que diz assim que diz exatamente assim não negues o bem a quem tem direito e se estiver e se estiver no teu poder de fazê-lo não negar o bem queridos não nega o bem a quem é de direito sabe o que eu acho interessante? às vezes a gente faz tanto por alguém faz tanto por uma pessoa age tanto né na vida de alguém assim abençoando ajudando abrindo portas sendo canal de bênção e às vezes as pessoas não agradecem não é? e isso traz uma certa decepção e uma certa frustração pro nosso coração porque ainda que nós falamos assim ah não eu faço mas não quero nada em troca ok realmente a gente não quer nada em troca mas quando a ingratidão bate na porta dói mas quando alguém que você ajudou te apunhala pelas costas dói a gente tem que a gente tem que reconhecer isso machuca e quando nós estamos dentro de uma situação como essa qual é a nossa tendência? falar assim ah quer saber não ajudo mais ninguém quer saber não faço nada por ninguém quer saber não contem mais comigo mas sabe o que é que provérbios nos auxilia e nos orienta a fazer sabe o que é que ele diz? ele diz assim não negues o bem a quem é de direito se você pode fazer o bem faça você não perde nada deixa eu te falar uma coisa você pensa que você perdeu quando você investiu na vida de alguém e essa pessoa não soube te agradecer você não perdeu nada você acumulou crédito nos céus é crédito nos céus e a pessoa que não te agradeceu perdeu a oportunidade olha aqui de agir com reciprocidade e acumular bênção sobre a sua vida você está entendendo o que papai está falando para você? você não perde nada quando você abençoa alguém você não perde nada quando você é canal de bênção na vida de quem precisa você não perde nada quando você indica o trabalho de alguém que você sabe que é bom você está entendendo? você não perde nada quando você socorre alguém que está em necessidade você não perde nada quando você age com beneficência na vida de alguém você não perde nada a pessoa pode até não te agradecer a pessoa pode até não te recompensar a pessoa pode até não te retribuir Olha que até mais a pessoa pode até ir contra a tua vida Depois de tudo que você fez Porque já aconteceu isso, não é verdade? Mas você não perdeu nada Quem perdeu foi ela que não soube dizer obrigado Quem perdeu foi ele que não soube reconhecer E talvez viria até mais se tivesse agradecido Mas não soube agradecer, já perdeu daí Você tá entendendo? Enquanto você não perdeu nada Você acumulou nos céus crédito pra tua vida Aí sabe o que o provérbios vai dizer também? Eu quero que você martigue o capítulo de número 3, tá? Provérbios no capítulo 3 também vai nos dizer assim Que quando você age com sabedoria Quando você é bênção na vida dos outros Você encontra benevolência diante de Deus e dos homens Aí é isso que muita gente não entende na tua vida Sabe por quê? Porque você faz pelos outros E pra quem você faz não te agradece É, olha aqui Pra quem você faz não te dá um obrigado Ao contrário, ainda te apunhala, ainda fala mal Ainda te trai, puxa o tapete Fala um monte de coisa, não é? Pois é, olha aqui Aí o que que acontece? Aí tu chega diante de alguém Alguém que às vezes estranho pra você Alguém que às vezes nem é sangue do teu sangue Alguém que às vezes, olha aqui Acabou de te conhecer Eu nem te conhecia, é Mas aí quando a pessoa tá diante de você No mesmo cenário que você Ela age com benevolência Aí ela te indica É, às vezes tu pensa que a indicação Vem de alguém de perto Vem não, vem de alguém que nem te conhece Direito Mas você acha tanta graça Diante dos olhos dessa pessoa Que ela vai lá e indica o teu trabalho Abre a porta pra você Abençoa a tua vida Sabe? Traz a recompensa Que outras pessoas não trazem Aí você às vezes até senta e se surpreende Fala com alguém e diz assim Olha Pra você ver como é as coisas, né? Pensando eu que fulano ia fazer por mim Não fez nada Pior, ainda atrapalhou Mas daquele lugar que eu pensei Que não sairia nada Porque não tinha obrigação nenhuma De me fazer bem A pessoa foi e me abençoou A pessoa foi e me indicou A pessoa foi e abriu a porta A pessoa foi e falou bem de mim A pessoa foi e me socorreu A pessoa foi e foi canal de bênção na minha vida Você tá entendendo? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É o teu escrito no céu Porque tu fez pelos outros E quando tu faz pelos outros Olha aqui Ainda que eles não te agradeçam Tu acha graça diante de Deus E diante dos homens Tu chega em lugares Que pode ter milhões Deus te dá graça Apontam pra você e diz É você, vem cá É contigo que eu vou fazer esse negócio É Podem ter muitas outras opções Mas aí o Senhor faz o coração De alguém se inclinar pra tua vida Pro teu trabalho Pra tua trajetória Pro teu projeto Você tá entendendo? Isso é graça, queridos E deixa eu te falar uma coisa E só se alcança por princípio É Então não deixa o inferno inflamar o teu coração E falar Ó, não abençoa mais ninguém não Porque quem você abençoa até aqui Nem te agradeceu O problema deles Ó, não seja mais canal de bênção Na vida de ninguém não Porque você fez E ninguém nem te retribuiu O problema deles Você tá entendendo? Você não é movido pelo que eles são Você é movido pelo que Deus te tornou Recebeu? Tomou posse? Você não é movido pelo que as outras pessoas são Você é movido pelo que Deus te tornou E isso é muito forte Não quebre princípios por causa daquilo que te fizeram Não Não Permaneça firme e forte em quem Deus te tornou Seja tudo aquilo que Deus te chamou pra ser Faça pelos outros o que ninguém faz por você Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que quando você faz pelos outros o que ninguém tem coragem de fazer por você Ei, o próprio céu dá um jeitinho de te retribuir Você tá entendendo? Olha que quando você faz pelos outros o que ninguém teria coragem de fazer por você O próprio céu dá um jeitinho de trazer pra tua vida aquele muito obrigado, sabe? Que você diz Deus, eu nem mereço isso, pai Eu sei, eu sei que Eu fui canal de bênção na vida Mas eu não mereço Isso aqui é demais Aí o papai tá dizendo assim É a minha forma de te agradecer, filho É a minha forma de te agradecer, filha Você tá entendendo? Então não quebra isso por causa do mal que te fizeram, não Sabe o que é que eu... Olha aqui Olha aqui Persevera nos teus princípios Porque Deus te honra É no que ele te tornou pra ser É linda Aí tem gente que não entende por que você vai passando e a porta vai abrindo Porque, olha aqui Que oportunidades que não vêm pra pessoas que são maiores do que você chegam nas tuas mãos Aí tem gente que não entende por que Que o Senhor, ele facilita a tua caminhada em alguns aspectos Você tá entendendo? Tem gente que não entende isso É porque não sabe que você vive princípios na face da terra Tinha tudo pra quebrar os princípios Mas você não faz isso Porque você... É porque você não tem nada pra provar pra ninguém Você tá aí pra agradar é a Deus Você tá entendendo? E sabe qual é? Um outro versículo que eu acho lindo aqui em Provérbios 3 Queridos, eu acho isso muito lindo Olha aqui Não trames o mal contra o teu próximo que convive contigo em confiança Queridos, se tem uma das coisas que mais desagrada ao Senhor São pessoas que traem a confiança É, pessoas que traem a confiança Eu quero abrir um parênteses Eu tô me esforçando pra gente estar somente no livro de Provérbios Eu não quero trazer muita coisa De fora Outros contextos Mas o Senhor tá me direcionando pra isso E olha aqui O Senhor, ele se agrada daquele que honra a confiança que lhe é dada Você tá entendendo? A Bíblia vai dizer que um dia buscaram em Daniel Uma ocasião pra lhe acusar E sabe o que é que eles fizeram? Eles vasculharam todo o trabalho dele no reino Porque eles disseram Em alguma coisa esse homem deve ter errado Ele deve ter pegado nas finanças Ele deve ter tirado um pouquinho a mais Ele deve ter favorecido alguém Que não era pra favorecer Alguma coisa de errado ele deve ter feito em relação ao reino Porque ele administra o reino inteiro A Bíblia vai dizer que os inimigos de Daniel buscaram E não encontraram Uma falha dele em relação à administração do reino Você acha que se eles não tivessem encontrado Um centavo fora do lugar Eles não tinham ido até o rei Com provas Com nota fiscal Com boleto Com tudo Você acha que eles não tinham ido lá não? Tinha minha filha Ah, mas tinha Mas eles não encontraram A Bíblia diz que eles não encontraram Nenhuma falha de Daniel Em relação à administração do reino Sabe por quê? Porque Daniel Ele honrava a confiança Que nele era posta Queria Deixa eu lhe falar uma coisa Uma das coisas mais difíceis De nós encontrarmos nos últimos dias É pessoas Que honrem a nossa confiança A coisa mais difícil da gente encontrar É pessoas que olhem para aquilo que lhe está disponível E digam Eu não posso fazer isso porque fulano consiga em mim É Não encontraram nada contra Daniel E Deus honrou Daniel dentro da cova do leão Dando livramento E provando que Deus era com ele Você está entendendo? A Bíblia vai dizer Olha aqui Que a esposa de Potifar Se lança Nos braços de José Dizendo Meu marido não está aqui Fica comigo E a Bíblia vai dizer Que ele Que ele saiu correndo Daquele lugar Dizendo Ai de mim De trair a confiança do meu senhor Que me deixou aqui nesta casa Tomando conta de tudo E dizendo Só não toca na minha esposa Você está entendendo? Ninguém estava vendo O que Daniel estava fazendo na administração Ninguém estava vendo O que José estava fazendo na casa de Potifar Mas ainda assim Eles permaneceram firmes em seus princípios Sabe por quê? Porque eles honravam a confiança Que nele estava sendo posta Deixa eu lhe falar uma coisa Honre quem confia em você Honre quem confia em você É Olha aqui Se alguém confia em você Não desonra isso não Vai chegar alguém Para falar mal daquela pessoa E você sabe que ela confia em você Você olha e diga assim Olha Não fale mal dela para mim não Porque ela confia em mim É Honre quem confia em você Alguém chegar para você E dizer assim Olha Vamos dar um jeitinho aqui nesse trabalho A gente pode superfaturar o negócio E é para metade meu Metade teu Você olha assim Olha Não vou fazer isso não Não me proponha isso não Sabe por quê? Porque fulano confia em mim E ai de mim Traia a confiança dele Ai de mim quebrar isso Você está entendendo Ninguém está vendo Mas Deus está contemplando Ah querido E quando Deus vê Alguém que honra a confiança Que é depositada nele Deus honra Você está entendendo? Ninguém está vendo Tem coisa que a gente podia fazer Tem coisa que a gente podia se aproveitar Você sabe muito bem disso Todos nós temos algo Que você diz assim Olha Ninguém está vendo Eu posso me aproveitar disso Ninguém está vendo Eu posso fazer esse negócio aqui Vou ter mais vantagem Vou ter mais benefício O negócio vai dar mais certo Então não é desse jeitinho Mas ai o que você sabe? Tem gente confiando em você Tem gente É Tem gente confiando em você Tem gente Olha aqui Botando a mão no fogo Dizendo É mulher de Deus É homem de Deus É É Papai está dizendo para você Honre a confiança Que foi depositada Na tua vida Aí você diz Mas Natália Vamos ser bem sinceros Que no mundo que a gente vive Eu confiei em muita gente E eles traíram minha confiança Isso daí não funciona não É Você acha que isso daí não funciona? Olha para a vida de quem traiu a tua confiança Como é que é? É uma vida próspera? É uma vida abençoada? É uma vida feliz? Não é não Tenho certeza Princípio querido Você cumpre princípio Deus honra Você cumpre princípio Deus realiza a promessa Ei Não dá Não tem Não tem muito segredo aqui não Você cumpre o princípio E Deus abençoa Você quebra princípio E você vai trazer maldição Sobre a tua vida Aí você diz Ah não Mas é porque fulano Traiu minha confiança Então esse negócio não funciona não A gente tem que buscar vantagem para nós mesmos Priorizar a nossa vida mesmo E fazer o que precisa ser feito É Aí olha para a vida de quem traiu a tua confiança Olha para a vida de quem te traiu Olha para a vida de quem te passou para trás Olha para a vida de quem É De quem tentou te prejudicar Olha Querido 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 deixa eu te falar uma coisa Com certeza é uma vida Ei É uma vida de baixo De maldição E papai está dizendo para você Haja com sabedoria Não seja movido pelo que os outros são Ou fazem Seja movido por aquilo que Deus te direciona E te tornou aí neste lugar Ainda que todo mundo esteja fazendo o contrário Todavia faça você o que é correto Aí sabe o que vai acontecer? Benção que sem medidas vão te cercar de uma maneira Que você mesmo vai olhar e vai dizer Deus eu não mereço tudo não Deus eu não mereço E Deus vai olhar para você e vai dizer Meu filho é fruto dos teus princípios vividos É fruto das tuas atitudes É fruto do teu andar em sabedoria É Eu acho lindo querido É lindo isso Olha aqui Não tenhas inveja do homem violento Nem siga nenhum de seus caminhos Versículo 31 Não tenha inveja e nem siga É porque o caminho deles Ei É de perdição O caminho deles É de morte É de fracasso É de derrota E papai está dizendo para você nessa hora Que o quanto você está cumprindo princípios Ele está preparando cumprimento de promessas E eu sei queridos Que quando a gente é muito machucado Muito ferido Quando a gente é Sabe É muito É muito maltratado E não é só por uma pessoa São por várias pessoas Que nos cercam Quando a gente tende a endurecer o nosso coração E falar Eu não vou mais fazer isso Quantos aqui já disseram isso? Eu não vou mais fazer isso Mas não é da tua índole Não é da tua característica Não é da tua personalidade Você está entendendo? Aí você vai lá e faz Aí você vai lá e ajuda É Quantas vezes aqui você mordeu a língua? Que você disse Quer saber? Na próxima vez Que se virem Que eu não vou fazer Você vai lá e faz Você vai lá e ajuda Porque é de você É por isso que quando você precisa Os céus sorriem para ti É por isso que quando você está em necessidade Deus dá um jeitinho de te socorrer É Porque o que os homens não tem coragem de fazer por você Deus faz Você está entendendo? Você está entendendo? Papai está falando assim para você Ah, Ravana, Vassouria Querida, é lindo demais Papai está dizendo assim para você Sou eu que faço Não quebra princípio Não muda a tua essência Não deixa de ser quem Deus te tornou Te chamou para ser Porque olha aqui Porque alguém te traiu Alguém puxou o teu tapete Alguém te machucou Não, faça Faça o bem Porque ele volta para você E ele volta numa proporção Que você olha e diz Mas Deus, eu não mereço E Deus está dizendo É princípio É princípio É inegociável É irrefutável É inquebrável É implacável Ei, é princípio Você está entendendo O que papai está falando aqui para você É lindo Ah, Xaramana, Vassouria Queridos, olha aqui A palavra do Senhor Vai nos dizer Que Porque o Senhor Detesta o perverso Mas é amigo dos que andam em retidão Ai, queridos Ai, queridos Olha aqui Deus é amigo daqueles que andam em retidão Sabe? Você tem amizade de Deus Deixa eu te falar uma coisa Quando você decide Caminhar com Deus Em sabedoria Você perde muito Muitos amigos Colegas Muitas pessoas Que vão olhar para você E vão dizer Nossa Você não era assim E agora está assim Nossa Você não era desse jeito E agora está aí Cheio de limitações Cheio disso Cheio daquilo Pois é Aos olhos de muitos Há perdas, né? Mas nada se compara A ter amizade de Deus Ei, deixa eu te falar uma coisa Lázaro era amigo de Jesus No dia que É No dia que a sepultura Chegou na sua casa Jesus chegou lá Para trazer vida Rompendo sepultura Quebrando morte Você está entendendo? Então em nome de Jesus Não se preocupa não Em perder muita coisa Muita gente Que não vai gostar Da tua nova versão Que não vai gostar De quem Deus está te tornando Mas Deus está dizendo Para você Tem uma amizade aí Entre você e ele É É Tem uma amizade aí Entre você e ele Sabe o que é que sustenta Essa amizade? Cumprimento de princípios Então permaneça Permaneça alimentando A tua amizade com Deus Permaneça caminhando Em sabedoria com o Senhor Porque no dia que você necessitar Amigos vão te virar as costas Até família Araba Charabaçou Vai fingir que nem te conhece Que você nem faz parte Mas o teu amigo Verdadeiro chamado Jesus Ei Vai entrar como entrou Na casa de Lázaro Quebrando sepultura Tirando a amarradura Levantando quem estava morto E dizendo Eu tenho uma nova história Para você Você está entendendo? Você está entendendo? A tua melhor amizade É com Jesus Se alguém não aceita A tua amizade com Jesus Convide essa pessoa A se retirar Você está entendendo? Eu sou clara Eu sou objetiva Eu sou direta Mais claro do que só Se eu desenhar para você Alguém não aceita A tua amizade com Jesus Se convide a se retirar Ou respeite a sua caminhada com Deus Mas não deixe de ser Quem Deus te chamou para ser Não deixe de cumprir princípios Na presença do Senhor Não deixe de honrá-lo Sabe por quê? Porque Deus está dizendo assim para você O inferno vai tentar usar pessoas Para te tirar do caminho dele O inferno vai tentar usar pessoas Para te convencer Que você olha aqui Não deve caminhar com o Senhor Mas papai está dizendo assim para você Convide essa pessoa A se retirar da sua vida Ou no mínimo Tire essa pessoa Todas as tuas prioridades Sabe por quê? Porque muita honra Deus tem para você Coisas grandes Deus tem para a tua vida E o inferno vai tentar atrapalhar isso Mas receba a sabedoria de Deus Para administrar essa situação Quem não respeita A tua amizade com Jesus Ei Que seja convidado A se retirar Desocupar lugar Da tua vida Você está entendendo? Não quebre princípios Por causa dos outros Porque o que Deus tem para a tua vida É coisa grande demais Para você abrir mão Por causa desse tipo de coisa Você está entendendo? É coisa grande Deus te honra Papai está dizendo assim Tem gente aqui que está fazendo Uma renúncia Um esforço tão grande Para andar com ele Que o Senhor está dizendo assim Te prepara que os lugares mais altos Eles são teus Não é? Não Olha onde você chegar Com o princípio de Deus Te prepara Porque olha que lugar Que era para ímpio sentar É você Que vai ocupar aquela cadeira Em nome de Jesus Te prepara Quando você anda com amizade Com Deus Deus prepara lugares Maravilhosíssimos para você Não é fácil Não Você sabe Da renúncia que você tem vivido Mas papai está falando para você Vale a pena cumprir princípios E andar em sabedoria Glórias a Deus Você crê? Toma posse Recebe essa palavra Confirma aí nos comentários Com o teu Amém Amém Eu quero orar com você Coloca teu pedido Coloca tua petição Coloca teu pedido de oração Ainda temos um mês inteirinho De sabedoria Para a glória de Deus Eu estou feliz por isso Então vamos orar Põe teu pedido Põe tua petição Em nome de Jesus E clamemos ao Senhor Nesta hora Oremos Senhor meu Deus e meu Pai Estamos aqui na tua presença Para te adorar Glorificar Bendizer o teu santo nome Deus Eu quero te apresentar A cada um que aqui está Ah papai Tu nos ensina A caminhar em retidão Tu nos ensina A agradar o teu coração Tu nos ensina Meu Deus Que não tem nada melhor Do que ser teu amigo É pai E os princípios Mantém essa amizade Viva e alimentada Obrigada por nos fazer entender Meu Jesus Que quem não respeita A nossa amizade contigo Não merece ocupar Lugares de prioridade Na nossa vida Deus Não importa o que fazem Contra nós Não importam Como nos tratam Não importa Nós não somos movidos Por isso Nós somos movidos Pelos teus princípios Pai Obrigada Para não nos deixar Perder a essência Obrigada Por nos tornar Quem nós somos E manter Meu Deus Isso vivo No nosso coração Deus Nós queremos te agradar E não importa Se nós fazemos Pelos outros O que ninguém faz Por nós Os céus Deus Sempre dá um jeitinho De nos recompensar Nos retribuir Nos agradecer Obrigada Senhor Obrigada por nos encher Com a tua sabedoria Obrigada por nos direcionar Obrigada por falar conosco Obrigada por nos fazer entender Que quem cumpre princípio Vive promessa Ah Deus E eu creio que As portas irão se abrir Para esta pessoa Que os lugares mais altos Ela não vai ver ímpio Sentado lá não Deus É para o justo É O Senhor já reservou E já guardou este lugar Para quem está andando Em princípio E em sabedoria Na tua presença Ah papai Abençoa Quebra todo mal Toda investida do inferno Todo projeto do inimigo Que caia por terra Agora Em nome de Jesus Receba a sabedoria De Deus Aí onde você está Em nome de Jesus Amém 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 Queridos Obrigada por me fazer Companhia Nesse propósito lindo Do Senhor As 23 horas Horário de Brasília Entra ao vivo No Youtube Natália Leandro Ainda ministrando Sobre sabedoria Tá E eu quero a sua presença Lá para juntos Buscarmos ao Senhor Que papai do céu Abençoe Beijo grande no coração Deixa curtida Compartilha com alguém Amanhã estou de volta Aqui de novo Não vem sozinho Convida mais um Tá Envia essa mensagem Para quem precisa Tenho certeza Que o Senhor Vai derramar sabedoria Sobre outras vidas Através da tua vida Que o Senhor Te abençoe poderosamente Beijo grande no teu coração Fica na paz de Cristo Amém